Música Leão de Judá, margem na cruz, torneio de Deus, Deus ofenda pra me soltar Leão de Judá, margem na cruz, torneio de Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é Nesse deserto nos vai fazer, por esse fruto florecer Nesse deserto nos vai fazer, por esse fruto florecer Nesse deserto nos vai fazer, por esse fruto florecer Nesse deserto nos vai fazer, por esse fruto florecer Música 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 Música